Depois de encomendar a sua receita na Manipulação Minas Brasil, você pode ficar tranquilo. O seu medicamento está sendo feito por um dos maiores laboratórios do país, que possui todas as certificações do segmento. Profissionais treinados e capacitados, dirigidos por uma equipe de farmacêuticos altamente qualificados. Matéria-prima de excelente qualidade e procedência. Tudo isso para valorizar o que temos de melhor. Você, Manipulação Minas Brasil. Presente online em todos os estados brasileiros. Obrigado.